Esta é a primeira vez que o Brasil cedia uma cúpula do G20. Sob liderança do presidente Lula, a presidência protempo brasileira no G20, estabeleceu três eixos prioritários para este mandato. Promoção da inclusão social e a luta contra a fome e a pobreza, o avanço do desenvolvimento sustentável nas suas dimensões sociais, econômicas e ambiental, incluindo transição energética, e a busca por reformas nas instituições de governança global. É com grande satisfação que recebemos a todos vocês na cidade do Rio de Janeiro, mesmo local em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada, lançou as bases para uma aliança global contra a fome e a pobreza. Iniciativa global para o combate às desigualdades sociais, que dialoga diretamente com a prioridade transversal do nosso GT. Combater as desigualdades para reduzir as vulnerabilidades. Acreditamos que o G20 proporciona um espaço propício ao diálogo e ação coletiva entre as principais potências econômicas, entre diferentes atores, aproveitando experiências bem-sucedidas e expertise técnica para enfrentar os desafios globais com determinação e eficácia. Legenda Adriana Zanotto